Com o objetivo de aumentar o policiamento ostensivo para diminuir a criminalidade, a Polícia Militar lança o ROCAM com 31 motos novas, que vai agir junto ao RONI e integrado à Central de Operações da PM. É uma companhia que pertence ao Batalhão RONI e que vai exercer especificamente o policiamento de motopatrulhamento, ou seja, o policiamento utilizando motos. E é com esse policiamento que nós entendemos que vamos estar contemplando e combatendo aquela criminalidade realizada por indivíduos que realizam suas ações com a moto. O modo de policiamento de rondas ostensivas com motocicletas faz parte de uma tendência nacional. Com motos de 300 cilindradas, vão agir com mais rapidez contra os crimes na capital. Essa modalidade de policiamento é uma das mais importantes que temos, porque a moto circula rapidamente, em momentos de pico, tem onde os veículos estão enfileirados, elas têm um poder de locomoção maior. Ela adentra a locais onde a viatura não entra, muitas vezes. Por isso precisamos ter os policiais militares altamente capacitados, porque essa modalidade de policiamento tem essa dificuldade também de ter sempre pessoas jovens, com vigor físico, com treinamento mesmo, de mudar de posição de cima da motocicleta, de muitas vezes ir para o confronto com o corpo todo aberto, praticamente. Então, assim, nós temos, eu reputo como mais importante até do que os equipamentos, reiterados os cursos de capacitação que nós temos. Os policiais que fazem parte da ROCAM foram capacitados com o curso de motopatrulhamento tático e vão executar o trabalho de policiamento com equipamentos de proteção e mais armamentos. No lançamento, os policiais demonstraram um dos modos de abordagem das ações contra os criminosos. O principal objetivo da ROCAM é fazer abordagem e apreensão de armas de fogo, drogas e dar essa tranquilidade à população de Teresina.